Olá, bem-vindo ao NECAS VALDAIS CANAL Hoje vamos preparar aqui duas unhas de porco Elas são de produção industrial Vêm embolhadas em vago aqui neste plástico Portanto, não estão tão sujas quanto as antigas Nós vamos abri-las aqui a meio Assim podemos ousar assim uma vaca E tiramos o plástico E está pronta para ir para a panela Temos aqui um fiozinho que vamos tirar Vamos girar para dentro Ok E vamos fazer o mesmo à outra Vamos pôr aqui a cozer Na pessoa que estamos pôr a cozer meia hora E depois vamos abrir E acaba de cozer com o resto das coisas Então vamos virar aqui para a panela agora Ok, elas estão limpinhas Vou utilizar para a água Para a panela Para a panela Para a panela Agora, os nossos grelos estão cozidos, vamos escolher a água, esta água não aproveitamos para cozinhar, porque ela fica um bocado amarga, sendo os grelos de nabo, se fossem grelos que couve no vidro, mas vamos aitar a água fora, para que ele fique escuro bem, vamos agora pôr aqui o fundo de azeite, assim, e vamos usar aqui um bocadinho de chouriço de porco preto, um chouriço da carne normal, e as camisetas, vamos colocar aqui, com algumas cenouras batidas a minhela, com três batatas, batidas ao cruz, e o caldo de carne, neste caso é cháu agora, vou pôr um pouco de água, assim, ok, está bom, agora vamos preparar o chispe, para depois pôr aqui, portanto temos aqui o nosso chispe, que esteve a cozer 45 minutos, não 30 minutos, conforme eu tinha dito, agora vamos aqui tirar, assim, estes ossos maiores, que ele está bem cozido, pertencem aos pedaços, e estes ossos mais pequenos, que parecem soltos, ficam um bocadinho de carne, mas para dentro fica giro, depois dentro do tacho, não vamos aproveitar a água, pois é o chispe, porque parece-me um pouco forte demais, portanto, não se aproveitar a água nenhuma, neste caso, nem dos grelhos, nem do chispe. A água está aqui com o outro meu esperto, como podem ver, estes ossos mais, ok. A água está aqui, e a água está bem cozida, e mais está misturado um pouco com o resto. A água está aqui com o outro, e a água está aqui com o outro. Acá temos o nosso tisco, já tem pouco molho, temos que pôr só mais um bocadinho. Vamos ver como é que está a batata, a batata está quase pronta, vamos então juntar os grelhos agora, aqui, está escurritos, vamos envolver, ok, e agora vamos controlar o sal. . 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 Ok, está bom assim, vamos deixar levantar a frigura para depois provarmos o sal. O sal parece-me bem, tem o sal do xispe e o sal do caldo de carne. Ok, vamos cobrar a batata, a batata está à cozida, então está pronto. Vamos servir aqui e tirar a nossa foto ao fim. Tchau, tchau.